A realidade é que se ela não há paz, não há beleza, é só tristeza e meu orgulho que não sai de mim, não sai de mim, não sai de mim. Ah, se ela voltar, se ela voltar, que coisa linda, que coisa louca, pois há menos beijinhos, há nada do mar, os meus beijinhos que eu darei em sua boca. E produz meus braços, os abraços de ser milhões de abraços, apertado assim, colado assim, calado assim, abraços e beijinhos e carinhos sem ter fim. É pra acabar com esse negócio de você longe de mim, vamos deixar esse negócio de você longe de mim.